Olá, seja bem-vindo ao nosso programa O Recado do Céu. Eu sou o apóstolo Evanie Vieira e você está nesse programa muito interessante. O Recado do Céu é Deus falando ao seu coração. Deus tem uma mensagem para você hoje. Vamos ler a Palavra do Senhor? A Palavra do Senhor se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 12. Vamos ao 13, do 13 ao 16. Vamos ler a mensagem do Senhor. O anjo, porém, lhes disse, Zacarias, não temes. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará a luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás satisfação e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde antes de nascer e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Olha que mensagem tremenda. Eu vou chamar essa mensagem de não temas, a tua oração foi ouvida. Olha se você está buscando a Deus uma resposta da parte do Senhor a respeito da sua vida sentimental, a respeito da sua vida financeira, a respeito da sua vida espiritual. Deus está mandando um recado hoje, dizendo para você que Ele ouviu a tua oração e que não é para você ter medo nenhum. Nós somos muito medrosos com os seres humanos. Tudo a gente tem medo. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ficar com câncer, a gente tem medo de ser atropelado, a gente tem medo do filho se perder nas drogas. O medo, Ele apavora a vida da gente, mas só que Deus tem realmente um remédio para o medo, que é a fé no erro. Quando Ele manda a palavra e encontra fé em nós, Deus com certeza joga esse medo por terra. E Deus disse para Zacarias, Zacarias era um homem velho e a sua esposa era estéreo, ele era sacerdote do Senhor. E já tinham muita idade e o sonho deles era ter um filho, só que eles não puderam ter filho devido ao problema de esterilidade da sua esposa Isabel. Mas aí um anjo disse para ele, olha Zacarias, não tenha medo. Por que? Zacarias com certeza questionou. Por que eu não devo ter medo? E o anjo falou assim, porque Deus ouviu a sua oração. Aleluia! Deus está ouvindo a sua oração hoje também. Não tenha medo desse diagnóstico do médico, não tenha medo do que o demônio apontou você e falou que vai te matar. Não tenha medo nenhum, porque o anjo do Senhor já desceu hoje para poder te dar o lembramento. E Deus fala que eu não temos porque a tua oração foi ouvida. Tudo que o homem precisa é ter a sua oração ouvida. Quando Deus ouve a nossa oração está tudo resolvido. É só questão de tempo as coisas se encaixarem. Aleluia! É só questão de tempo os gigantes espalharem. E Deus está ouvindo a tua oração hoje. E ali Zacarias ficou feliz. E o que Deus fez? Deus permitiu a Isabel mesmo, e Zacarias mesmo, veram eles ter a expectativa de uma criança. Olha que legal! Deus está querendo fazer o impossível na sua vida hoje. Você está entendendo a mensagem? Fica ligado! Você não está ouvindo esse programa à toa. Deus quer confirmar o que não vai ter na sua vida. E olha só! Você vai pôr o nome do seu filho de João, disse o anjo para Zacarias. Deus, Ele já tem tudo organizado, esquematizado a sua vitória. Ele tem até nome para a sua vitória. Aleluia! Deus já preparou tudo. Espera o Senhor. O que é seu demônio não pode tomar. Operando em Deus, ninguém vai poder impedir. Eu quero que você confie hoje nesta palavra, que está sendo profunda, que você tira uma unção muito grande da parte de Deus, para profetizar sobre você. Que Deus ouviu a tua oração, e que o milagre vai acontecer. E que não tem família, não tem irmão, não tem demônio, não tem ninguém que pode parar o agir de Deus na tua vida. Operando em Deus, quem impedirá-te do Senhor? E tem mais um texto, terá satisfação e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos vão se alegrar com a vitória que Deus vai te dar. Muitos vão se alegrar com o testemunho de cura que você vai contar. Muitos vão se alegrar pela sua família que você vai ganhar para Jesus. Aleluia! Muitos vão se alegrar. Vai ter festa. Aleluia! Vai ter comemoração. Irmã! Você está entendendo o que Deus está falando com você? Amado ouvinte, que vai ter comemoração da vitória que Deus vai te dar. Deus vai te usar tanto no culto. Deus vai te usar tanto para cantar, para entregar a revelação, que vai haver alegria. Aleluia! Da parte dos outros. Os outros vão se alegrar na presença de Deus e glorificar a Deus ao seu respeito. Olha só o 15, hein? Pois será grande diante do Senhor. Olha, a sua bênção será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde antes de nascer. Deus estava dizendo para Zacarinhas e Isabel que o filho dele, João Batista, não poderia beber vinho nem bebida forte e ia ser cheio do Espírito Santo. Deus, olha só, não sei se você prestou atenção, Deus começou a colocar regras aqui. Porque se deixasse o menino beber, se deixasse o menino fazer coisa errada, aquela profecia poderia não se cumprir. Olha, quando Deus te der a sua vitória, cuide dela. E faça aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer, senão você pode perder a sua vitória. Você pode perder a sua bênção. Mas Zacarinha e Isabel vigiaram, cuidaram bem do menino e o menino se tornou o maior homem da terra, só perdendo para Jesus. Porque a Bíblia diz que dentro dos nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. Olha como Zacarinha e Isabel cuidaram da sua bênção. E você deve cuidar da sua bênção, do seu casamento, da sua saúde, da sua vida espiritual, para que Satanás não prevaleça sobre a sua pessoa. E converterá, no 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. A tua vitória vai converter pessoas. Aleluia! Quando você começar a contar o testemunho que Deus fez na sua vida, pessoas vão se converter. Quando eu conto o meu testemunho de vida, pessoas se convertem. Quando eu falo que eu fui da Matunda, quando eu falo que eu era gago, quando eu falo que eu fumava maconha, que eu cheirava cocarina, que eu me envolvia com coisas pesadas, quando eu era mágoa esotérico, quando eu lia mãos, as pessoas ficam abismadas, mas como pode? Eu achei que pessoas que fizessem isso nunca se converteriam. E quando elas olham para mim, elas se cobertam. E quando elas olharem para você, vão se converter também. Então Deus está dizendo hoje, para finalizar a nossa mensagem de hoje, não temas porque a tua oração foi ouvida. E se a tua oração foi ouvida, o milagre vai acontecer. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada, porque contigo está um Deus forte. Quando Davi partiu para cima de Golias, ele não ficou com medo de Golias, porque ele sabia que o maior estava com ele, e o maior está com você hoje também. Não temas porque a tua oração foi ouvida. Este é o nosso programa, Recado do Céu. Entre no nosso site, se você gostou da mensagem, você vai entrar lá e vai digitar www.onavetv.com e você vai entrar no nosso programa Recado do Céu. Você vai ver vários episódios que vão modificar muito a sua vida espiritual. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti